Fala galera do grupo, estou aqui na concessionária da Fiat, estou vendo o Argo S-Design, o ar-condicionado, digital, tela de 7, interior tudo preto mesmo, tudo certinho, aqui não tem os comandos, o comando está aqui. Aqui está 59 mil esse carro, com a pintura já metálica, o Cinza Silverson, achei bonito.